Vamos ver uma matéria agora pra gente entender o que é o piso tátil, você sabe? Eu sei. Nós temos aqui, aqui no corredor do prédio. Você sabe, vou contar um caso aqui. Há um tempo atrás, eu acho que uns 5 anos atrás, foi colocado o piso tátil ali na praça José Bonifácio, bem em frente ao Pão Patento. E o morador ligou pra mim, Neto, venha ver isso. Eu falei, mas o que? Não, não vou te falar, você tem que vir aqui. Ele fez assim, eu falei, tá bom. Eu tava acho que pelo centro, eu falei, eu tô aqui pelo centro, tô passando aí. Colocaram um vaso no meio do... Um vaso, aqueles vazão bem no meio. No meio do caminho. Bem no meio do caminho. Quer dizer, quem colocou o vaso, nem imagina o que é esse piso tátil, né? A pessoa não sabe, achou que era meramente decorativo. Vou pôr um vaso aqui, mas o piso tátil, ele tem a sua funcionabilidade, que é muito importante, principalmente aí, pra pessoas que não enxergam, né? Então, vamos entender? Vamos entender melhor? Pode soltar a matéria, vai lá. Você já deve ter reparado nessa sinalização em diversos espaços, principalmente os públicos, né? Mas você sabe pra que serve? O piso tátil, ou sinalização tátil, é um recurso utilizado para proporcionar acessibilidade às pessoas com deficiência visual por meio dos relevos no chão. Assim, a pessoa com deficiência visual pode se locomover com mais segurança, principalmente nos locais públicos, com bastante movimento, como a rodoviária, por exemplo. E existem dois tipos de piso. O piso direcional, que direciona a pessoa durante o percurso ou trajeto, e o piso de alerta, que como o próprio nome diz, alerta mudanças de direção, final de percurso, elevadores, rampas e obstáculos. E fique atento, sempre que você se deparar com pisos táteis, não ande sobre eles, porque pode atrapalhar quem de fato precisa. E também não obstrua o espaço. E ofereça ajuda, sempre que necessário. Não obstrua o espaço, não coloque vaso, por exemplo, né? Tá aí a explicação. Muito bom. Muitos prédios, lojas, departamentos, tem piso tátil, na área central, é muito bom, né? A acessibilidade é fundamental pra todos. Música